Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Escolher um nome social e ser chamado por ele. Esse direito já é garantido nos sistemas e instituições de ensino a travestis, transexuais e todas as pessoas que não tenham sua identidade de gênero reconhecida. Essa e outras políticas e garantias para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais são o assunto dos Cenas do Brasil de hoje. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Samanda de Freitas, Coordenadora Geral de Promoção dos Direitos de LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Marcelo Caetano, integrante do Ibrat, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Cenas do Brasil. Rejeitar o próprio corpo, desejar estar em outra pele. Muitas vezes são esses os primeiros sentimentos de quem descobre um outro gênero. Um processo difícil e por vezes doloroso, que tem no reconhecimento do nome social um passo importante para a própria aceitação. Nós vamos conhecer a história de uma adolescente de 15 anos que passa exatamente por esse processo. Eu já tinha um sonho, uma coisa que eu sonhava acordar no dia seguinte e estar no corpo de uma garota e viver a vida de uma garota e todo mundo aceitar isso numa boa. Quando a gente fica grávida, a gente anseia por saber qual é o sexo do bebê. Então, quando chega o dia da ultrassonografia, que a gente vai saber o sexo, a gente fica naquela ansiedade para saber menino ou é menina. A gente já fica naquela alegria. Ah, é um menino. Começa a preparar as roupinhas, o enxovalzinho, já começa a pensar no nome e aí você tem toda aquela expectativa em relação àquela criança que vai nascer e que vai ser ou um menino ou uma menina. Você nunca pensa que um dia esse menino ou essa menina vai crescer e vai escolher outra coisa? O que deve ser observado pela família são as expressões de gênero desse sujeito. A preocupação e a atenção deve ser dada quando essa expressão de gênero, invertida, do oposto, passa a ser feita fora de momentos de brincadeira, quando extrapola aquele espaço fictício e controlado pela criança. Eu sempre invejei uma liberdade feminina, não sei explicar a figura feminina. E quando eu fiz 13 anos, eu conheci pessoas que tinham esse mesmo desejo que eu. A partir desse momento eu vi que eu não estava sozinha. Comecei a deixar trejeitos femininos escaparem, coisas que eu normalmente não diria antes dizer. Até que chegou num momento que eu percebi que não adiantava mais segurar, sabe? Eu perguntei pra minha mãe como ela reagiria e ela disse que iria me amar de qualquer forma. Isso é difícil pra uma mãe, pra qualquer mãe. A mãe não vai deixar de amar o filho ou a filha, mas ela vai ter uma certa dificuldade de adaptação a essa nova realidade. Mas eu sempre tive muito medo, assim, de como as pessoas iam reagir. Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que respeitar, né? Cada um tem o seu nome, independente se ele vai estar escrito num papel ou não. Então, quando você pede pra uma pessoa, me chame assim, por favor, este é o meu nome, e a pessoa se recusa a tentar aprender, a tentar se acostumar, ou a tentar te chamar dessa forma, eu acho que é como se a pessoa estivesse negando o seu direito de ter um nome, negando a sua identidade, negando a sua pessoa, como se ela tivesse esse direito. O nome social, ele é importantíssimo, porque ele ajuda o adolescente ou o adulto a atingir o caminho da autonomia. Até certa idade, nós somos aquilo que os nossos pais desejam. Depois de determinado momento, nós podemos decidir por nós mesmos quem nós somos. Nós podemos dar o nosso nome. Eu consegui que os professores me chamassem assim na hora da chamada. Escutar o meu nome sendo dito na hora que eu vou responder a chamada, é uma coisa que me traz muita felicidade. E eu fico muito feliz porque finalmente eu consegui ter acesso a isso. A medicina pode ajudar reconhecendo que existem múltiplas maneiras de existir nesse mundo. Dando ouvidos a essas formas de existir no mundo, mostrar que ser homem ou ser mulher é muito mais do que ter o sexo masculino ou possuir o sexo feminino. Para eu conseguir uma aparência mais feminina, eu deixei o cabelo crescer, eu comecei a usar as roupas femininas, eu comecei a fazer o uso de hormônios, e o que é anticoncepcional por seringa. Isso durante seis meses, pegando direto na farmácia. E isso foi deixando o meu corpo mais feminino. A minha pele, o formato do meu rosto, a textura do meu cabelo, a minha voz com certeza ficou mais feminina. E foram mudanças que me trouxeram muita felicidade, até que chegou num momento que eu me frustrei e fui em busca de um medicamento mais pesado. A ideia de que meu corpo ficasse uma coisa híbrida, meio feminina, meio masculina, me atormentava muito. E então eu fiz a compra desses hormônios que bloqueariam a testosterona online. E eles chegaram pelo correio, minha mãe descobriu, minha família descobriu. Eu recebi uma caixinha do correio que o zelador me entregou, com o nome dela, e eu vi que era de farmácia, como uma mãe zelosa. Eu abri a caixinha para ver o que tinha dentro, e tinha hormônios que depois eu conferi com o endocrinologista, que eram hormônios que poderiam causar, inclusive, castração química. Isso me deixou muito preocupada. O uso de hormônios, por conta própria, é extremamente danoso e perigoso. E podem desenvolver danos irreversíveis à vida dessa pessoa. Me senti na obrigação de pedir ajuda mais intensivamente. Eu procurei a Vala da Infância, e na Vala da Infância nós conversamos bastante com uma psicóloga que estava atendendo lá. Ela nos orientou, me orientou, que levasse um endocrinologista e também procurasse um psiquiatra. Estamos sendo atendidas, então, por essa equipe, que depois vai dar um parecer para dizer se deve ou não deve usar a medicação. Atualmente, eu não estou tomando hormônio nenhum. E eu estou seguindo o protocolo de acompanhamento psicológico, de psiquiatra, para prosseguir com o tratamento. O fato de eu ter concordado com o endocrinologista e fazer esse tratamento é porque realmente eu queria, eu tinha um pouco de medo de dar algum problema. E eu acredito que o psicólogo e o psiquiatra deles me ajudam bastante. E a partir de quando eu fizer 16 anos, que é daqui a 4 meses, eu já legalmente, com o acompanhamento, vou conseguir os hormônios femininos, né? Então já é uma coisa que, apesar de esperar aparecer uma eternidade, eu acho que é bom, mas eu gostaria, sim, de estar continuando tomando o medicamento que eu estava tomando antes. Eu diria para todas as mães que passam por esse tipo de situação que procure ajuda. Os adolescentes que passam a ter esse tipo de mudança, eles sofrem muito. Eles sofrem em relação a sentirem insegurança dentro dos ambientes que eles transitam, e eles sofrem quando eles não têm uma compreensão familiar. A minha orientação como profissional é que para existir plenamente numa sociedade a gente precisa respeitar, ouvir e estar atento aos nossos instintos mais primitivos. De uma maneira geral, sejam eles violentos, agressivos, sexuais, existirá sempre uma tensão entre a expressão desses desejos primitivos e a sociedade. Felizmente, a sociedade vem ficando cada vez mais tolerante com essas expressões, e as expressões de identidade de gênero especialmente tem nos fornecido um exemplo de como é possível renascer sem precisar acabar com a sua própria existência. Samanda, a gente viu aí várias questões importantes sobre essa descoberta de um outro gênero, inclusive a questão do nome social. E agora, de acordo com as resoluções do Conselho Nacional de Promoção dos Direitos de LGBT, o nome social pode ser usado em universidades e em escolas. É obrigatório? Explica um pouco melhor para a gente sobre essa resolução. Todo mundo que quiser usar um nome social já pode. Como é que vai funcionar? É bom deixar claro que as resoluções não têm o poder de lei. A resolução é recomendatória. Atualmente, no Brasil, quase 30 universidades federais já adotam, já respeitam o uso do nome social. Então, o Conselho Nacional de Promoção dos Direitos de LGBT aprovou essas duas resoluções para poder fomentar o diálogo, fomentar o debate e de um formato em que os conselheiros, ouvindo a sociedade civil, apresentam como sendo um formato ideal para que esse debate aconteça. Para se não ficar na mercê de uma universidade que acata o uso do nome social na chamada, outra aceita no uso dos banheiros. Então, dependendo, de repente, da vontade ou do espaço que tem para o diálogo com os gestores. Então, a resolução vem nesse sentido. Além de fomentar esse debate que está colocado, também de orientar a pessoa travesti ou transexual quando queira requisitar esse serviço junto à universidade. Marcelo, essa já é uma demanda antiga, né? De transexuais, de travestis, do uso do nome social. Você foi o primeiro aluno da Universidade de Brasília a conseguir o uso do nome social. Mas não foi fácil, né? Conta um pouco da sua história para a gente. É, não. Até hoje, inclusive, algumas questões acontecem, né? A Universidade de Brasília, assim como outras universidades federais, permite o nome social. Mas a universidade não tem um entendimento de onde que isso precisa, quais que são as necessidades desses estudantes. Não é só dizer aqui a gente vai usar o nome social e aqui não, mas talvez ali precise também, né? As instâncias burocráticas em que isso é colocado, né? Precisam ser discutidas com os estudantes que sabem quais são as necessidades, em que espaços e que situações é importante o nome social, né? Diversas vezes isso é colocado de uma maneira frouxa mesmo, sem uma compreensão das necessidades e acaba criando outras situações de constrangimento, né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, meu nome social na chamada, posso fazer minhas provas com o nome social, mas na hora que os professores vão passar as notas, eles não têm acesso ao nome social no sistema, têm acesso ao nome civil. Então, eles não sabem que aquela pessoa frequentou aula, eles acham que é outra pessoa, né? Então, os problemas, eles permanecem. Eu acho que a resolução vem nesse sentido, de dar uma orientação de em que situações a gente precisa ter o nome social e respeitar isso, mas, como a Samanda falou, não tem uma força de lei, é uma resolução, uma recomendação. Então, assim, a gente dos movimentos sociais precisa continuar lutando e brigando para que esses espaços aceitem os nomes sociais. E a resolução serve, com certeza, para apoiar, para servir de argumento, mas não resolve todos os nossos problemas. Mas há uma abertura institucional nesse sentido, de fazer essa discussão, de ouvir essas demandas? Então, eu acho que a resolução coloca isso para debate, tem várias escolas, sei que tem várias secretarias de educação pelo país, mesmo pensando como se adequar à resolução, como colocá-la em prática, mas que ainda tem várias dúvidas, ainda tem várias questões mesmo, boa parte delas embasadas pelo preconceito mesmo, pela própria ignorância, o desconhecimento do que é a questão da transexualidade. Samanda, essas resoluções, elas trazem outras questões também e trazem, inclusive, a possibilidade desse nome social ser usado sem necessariamente a autorização dos pais, dos estudantes. E aí a gente tem sobre isso uma pergunta que chegou pelo Facebook, ela diz o seguinte, ela é da Ana Luíza Voitovich, aqui de Brasília, e fala o seguinte, algumas pessoas estão criticando a resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT, porque ela estaria retirando dos pais a autoridade sobre os filhos, na questão do nome social. Essa é uma questão que precisa de uma resposta. O que você acha? Teve um debate sobre isso? Vale dessa intervenção? Primeiro, assim, eu quero deixar bem claro mesmo que o papel do Conselho é esse. O papel do Conselho é deliberar e apresentar uma proposta para o governo. Então, cabe ao governo analisar e acatar, quando couber, essas orientações. Para o governo também, ela tem força, ela é recomendatória. E aí, eu cito um exemplo que acabou de passar no VIT, que o Ministério da Saúde tem uma política em atenção ao processo transsexualizador que é permitido a partir dos 16 anos. Então, assim, é uma recomendação do Conselho. Nós, inclusive, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, nós temos outros conselhos na nossa estrutura básica, como o Conselho da Criança e Adolescente, que deve fazer esse debate. Então, assim, nós acatamos, recebemos a resolução, entendemos que esse debate não é um debate fácil, mas também entendemos a importância de que ele seja feito. E a Secretaria não tomará nenhuma caso de temas polêmicos sem antes também consultar o Conselho que delibera sobre o assunto, que é o CONAN, da Criança e Adolescente. Eu acho que a gente precisa entender mesmo que essas crianças e adolescentes são sujeitos autônomos, que podem querer se expressar da forma com que se entendem. E é muito comum que os pais rejeitem esses filhos, expulsem de casa. Então, assim, às vezes, depender da autorização significa mesmo que aquela pessoa não vai ter as condições de se expressar. E isso é uma violência ainda maior. Inclusive, acho que é um grande avanço mesmo, não necessitar a autorização dos pais, mas a gente precisa pensar o que vai fazer com essas crianças e adolescentes que eventualmente decidirem usar o nome social no espaço escolar e por isso passarem a ser rejeitadas dentro de casa. Como que a gente vai fazer essa acolhida? Como que a gente vai receber essas pessoas e lidar com as dificuldades que podem surgir a partir daí? E aí eu coloco que a Secretaria de Direitos Humanos desde 2011 criou o módulo LGBT no Disque 100. Então, o módulo LGBT não serve só para a gente quantificar a violência, mas para a gente ter um perfil da violência que as pessoas LGBT, a população LGBT, sofre. E o relatório aponta que uma das maiores violações de direitos das pessoas acontecem em casa. também em casa. Então, nós temos essas informações e nós temos a tarefa de tocar a política pública para essa população. Então, é claro que esses dados também são levados em consideração na hora que a gente pensa e constrói uma ação governamental para a população LGBT. E essas resoluções do Conselho, além do nome social, trazem outras medidas para garantir esse reconhecimento da identidade de gênero. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? A resolução apresenta também a questão do fardamento, da identificação na universidade ou na escola onde exista uma identificação do aluno para que seja garantido também o uso do nome social. Também tem a questão dos banheiros, para que os banheiros também, as pessoas travestis e transsexuais tenham acesso ao banheiro se desejar. A maioria deseja isso, sim. então os três pontos mais fortes da resolução são esses. É a questão da identificação dos banheiros e do fardamento que são os pontos que são mais questionados que estão em um debate maior. Essa questão dos banheiros também é uma demanda e sempre por um lado é bom ter uma resolução pelo menos indicativa de uma possibilidade. Sim, sem dúvida. Não é razoável que uma pessoa trans utilize o banheiro que não está de acordo com a identidade de gênero dela da forma com que ela se identifica. Isso por diversas razões. Hoje, se eu entrasse num banheiro feminino, isso não faria o menor sentido de nenhum ponto de vista cognitivo. As pessoas que estariam usando esse banheiro também não entenderiam o que estaria acontecendo porque hoje eu tenho uma aparência mesmo masculina, mas para o Estado, no reconhecimento do Estado, eu sou uma mulher. Então, eu precisaria usar um banheiro feminino? Não faz sentido isso mesmo. Então, acho que é importante que essa resolução garanta. A gente tem uma série de casos de espaços públicos onde, especialmente mulheres trans, foram impedidas de frequentar os banheiros femininos. Vi recentemente, inclusive, algumas manifestações de pessoas tentando dizer que pessoas trans não devem usar os banheiros de acordo com o gênero, que elas representam uma ameaça, mas se a gente parar para pensar bem mesmo, refletir um pouco, a gente vai ver que é o mínimo, porque outra coisa simplesmente não faz sentido. A gente tem agora uma pergunta do Facebook que eu vou a ela somar uma outra pergunta que é da Laura Alves aqui de Brasília e ela pergunta o seguinte, Como os homens e mulheres trans enxergam os e as transexuais não binários? Marcelo, eu acho que muita gente não entendeu a pergunta porque a gente não tem clareza sobre essa questão de identidade de gênero, a gente escuta falar pouco, a gente não sabe lidar ainda com isso. Explica melhor para a gente o que é a identidade de gênero e aí responde essa pergunta, por favor. Identidade de gênero é uma coisa que todo mundo tem, não são só as pessoas trans. Todas as pessoas se identificam ou não com gênero. Não se identificar com gênero é também uma identidade de gênero. Aquelas pessoas que nascem são designadas de um determinado sexo e ao longo da vida não se identificam mais com esse gênero, essas são as pessoas trans. Então, pessoas que quando nascem são identificadas como mulheres, por exemplo, e ao longo da vida passam a se identificar como homens. Essas pessoas são trans. Pessoas que se identificam durante a sua vida com o mesmo gênero que foi designado a elas no nascimento, são pessoas que nós chamamos de pessoas cis, pessoas cisgêneras. As pessoas não binárias são pessoas trans, que não se identificam com o gênero que foi designado a elas no nascimento, mas que também não se identificam como homem ou como mulher. Elas vivenciam e experienciam o seu gênero de uma outra forma que não cabe dentro dessas únicas duas possibilidades. Afinal de contas, a diversidade humana é mesmo maior do que isso. as pessoas encontram outras maneiras de vivenciar, de se expressar. Então acho que essas são as pessoas não binárias, acho que é fácil de explicar assim, mas dizer assim, como a gente enxerga essas pessoas. São todas pessoas trans que sofrem também transfobia, passam por processos diferentes, se tem uma identidade binária ou uma identidade não binária, mas acho que a gente não precisa fazer essa divisão categórica. não é? Se a Amanda quer fazer algum comentário sobre isso. Não, acho que o conceito também foi rolando isso. Então agora a gente vai assistir mais um vídeo que fala sobre o preconceito que gera vulnerabilidade. Lésbicas, gays, bissexuais e principalmente travestis e transexuais acabam tendo menos oportunidades por causa da discriminação. O vídeo que nós vamos ver agora foi produzido pela TV Brasil para o programa Mais Direitos, Mais Humanos com o grupo Igualdade do Rio Grande do Sul que trabalha na defesa dos direitos dessa população. Eu tinha um olhar diferente do presídio. Eu tinha um olhar na questão na... o que eu pensava, né? Eu nem pensava, não sabia que era a questão da violação dos direitos humanos era tão forte, né? Quando eu vi, eu chorei com elas, né? Eu me emocionei com elas. No primeiro dia que eu vim, aí elas pediam, Marcelo, vem semana que vem de novo. Eu digo, não tenho como, né? Porque quem tem que dar permissão é a direção do presídio, é a direção do presídio, a Suzeto. Aí eu vi que realmente o presídio era um foco de discriminação, de preconceito, de doenças, enfim, tudo que tu podia imaginar de ruim era aqui dentro. Aí eu digo assim, não, eu vou levar esse projeto adiante. A melhor coisa é que tem uma galeria só para os travestis, entendeu? E em custo da galeria é maravilhosa, sabe? Desde que eu cheguei aqui eu sempre fui bem tratada, nunca fui maltratada, nem nada, porque eu cheguei numa parte que já tinha ganhado a galeria já, que as travestis já tinham conseguido ganhar galeria, né? Eles também na escola são as maiores vítimas do bullying homofóbico, então eles têm um baixo índice de escolaridade, aí não tem como se inserir no mercado de trabalho, que não os aceita de se qualificarem, então assim, 95% dos travestis e transexuais vivem no mundo da prostituição e isso os estigmatiza mais, mas às vezes porque não tem outra opção de vida e de sobrevivência não serve. Cada vez mais é preciso que se empodere e dê visibilidade às necessidades específicas dessa população. É preciso políticas públicas afirmativas para essa população, como é o caso de a qualificação profissional especificamente para travestis e transexuais para que elas possam se qualificar profissionalmente e sair das ruas, sair da prostituição, enfim, ter outras possibilidades de ascensão econômica e social. E cada dia é um dia novo, cada dia é um passo, né? Cada dia uma travesti sofre violência, cada dia ela sofre preconceito, cada dia tem uma demanda nova. É difícil, mas é muito compensador a gente mostrar o trabalho que a gente faz para a população de travestis. Samanda, a gente viu aí um dado que na minha opinião é chocante, né? 95% das travestis na prostituição. Elas falaram sobre falta de oportunidade de trabalho, sobre bullying na escola. O que tem sido feito nesse sentido? que políticas estão direcionadas para essa questão? Tá. A política indo do governo federal que trata a população LGBT é uma política nova. Ela começou a ser pensada 12 anos para cá, no viés da promoção da cidadania para a população LGBT. Nesse sentido, é importante frisar o papel do Conselho Nacional LGBT. Quando o governo cria uma coordenadoria, quando o governo pensa, faz conferências nacionais para poder ouvir a população LGBT e traça um plano de trabalho, de ações, e também cria um conselho para acompanhar a implementação desse plano, é uma prova que esse governo pensa a política de forma participativa. Ele quer a sociedade perto, junto e orientando. Então, nesse sentido, quando a gente percebe essas questões que foram colocadas no LGBT, o Ministério da Educação tem tido várias ações de diálogo com as universidades, de formação, e para a gente, nesse momento agora, no primeiro ano desse novo governo, que tem um slogan que é Brasil Pátria Educadora, para a gente, fica o desafio de realmente fazer do Brasil uma pátria educadora que também envolva a população LGBT, os brasileiros como um todo. E na Secretaria de Direitos Humanos nós temos uma coordenação também que trata da educação e direitos humanos, onde nós estamos agora pensando, fazendo um levantamento, contratando consultorias para fazer esse levantamento, tanto no viés de educação, como no trabalho, no mercado de trabalho também, da infecção da população LGBT. E Marcelo, além dessa falta de oportunidade ligada à prostituição, também há um segmento onde as travestis, as transexuais sofrem mais violência, né? Claro que não só esse, mas aonde a violência está ali caminhando junto, né? Esse número de 95%, ele é assustador. Qualquer outro grupo populacional que fosse identificado que 95% das suas pessoas trabalham na prostituição, acho que a gente teria um cenário de calamidade pública. Assim, é um número realmente muito grande, né? E a gente não vai conseguir avançar, né? Se a gente não der passos radicais mesmo. Por exemplo, o nome social, ele não funciona para as esferas de trabalho, né? Ok, você conseguiu acabar a escola, mas aí você vai procurar um emprego e você não conseguiu mudar a sua documentação. No trabalho, é possível que eles não aceitem o seu nome social, é possível que eu queira que você use no crachá o seu nome civil. Muitas pessoas não estão dispostas a passar por isso, porque é um constrangimento, é uma violência. Elas preferem não ter aquele trabalho do que ter que usar o seu nome civil, se expor a isso, porque é motivo de muito sofrimento, né? Então, assim, para a gente pensar também que o nome social, ele é um paliativo, mas ele não resolve. Quando a gente chega um passo depois, a gente se vê sem nada, né? Na escola eu consegui, mas quando eu saí da escola e fui procurar emprego, eu não vou conseguir, eu vou me ver sem emprego. E aí me restam as rotas alternativas, que é a prostituição, outros trabalhos, trabalhos informais, né? Onde você está submetido mesmo a uma vida precária. E, Samanda, esse preconceito, essa discriminação que muitas vezes gera violência, ele, claro, não está só na prostituição, ele está em diversos momentos e ele não é exclusivo das transexuais e das travestis, as lésbicas, os gays, todo mundo, né, vive isso. Vocês têm dados sobre isso? É, nós temos, desde 2011, nós produzimos o relatório da violência homofóbica, né? Vamos lançar agora a terceira edição e até o final do ano, a quarta edição desses dados, né? Que são dados que, como eu falei no início, eles servem para poder a gente construir, ter um perfil de onde essas violências acontecem, acontecem, né? Qual o perfil da vítima, o perfil da agressor, da agressora e também para nortear a construção dessas políticas públicas, né? Ainda sobre a questão do governo federal, do nome social, a gente destaca aqui o que nos cabe, um exemplo, o Ministério da Educação em todo o seu corpo de funcionários e servidores, eles já podem usar o nome social. O Ministério do Planejamento da mesma forma, né? Então, ações pontuais vem sendo feitas, a Receita Federal, que já acata também a questão da declaração do imposto de renda. Então, mas cabe a nós também, claro que a gente tem uma limitação, mas também fomenta esse debate internamente, né? E também nesse sentido, nós estamos convidando agora o Ministério do Trabalho, né? Para poder ampliar essa discussão, né? Nesse sentido. É claro que a gente também gostaria que, no ritmo que o governo federal tem tentado avançar, né? Os outros poderes, o Poder Judiciário também tem avançado, né? Em algum sentido, mas também a gente percebe que a gente precisaria também ter, para formar o tripé, também o Poder Legislativo acompanhando, né? Esses avanços. Então, a gente, às vezes, tem uma barreira de tocar algumas demandas, porque a gente também dependeria de uma legislação que nos respaldasse para poder encaminhar algumas políticas. As resoluções do Conselho sobre o Nome Social também tratam de boletim de ocorrência, de... Como é que funciona? São duas resoluções, né? Uma que trata o Nome Social no ambiente escolar e uma outra dos boletins de ocorrência policial. Na verdade, essa é uma preocupação, nós já iniciamos no ano passado uma conversa, um diálogo com a Senasp. Esse debate também é fruto de um diálogo que o Conselho esteve, foi recebido pelo Ministro da Justiça e pela Secretaria da Senasp, a Regina Miki, quando essa demanda foi apresentada. Então, algumas ações já foram tomadas, né? Não é porque não existe uma legislação que criminalize a homofobia no Brasil, né? Que o governo também vai ficar parado. Então, nós estamos assinando agora um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Justiça e vamos agora assinar com o 18º Estado com ações de enfrentamento à violência homofóbica. E dentre as ações, já estava, antes da resolução ser aprovada, ser apresentada, nós já estamos dialogando com esses estados para o uso do nome social dos boletos de ocorrência. Então, já havia esse acordo, já existe esse acordo assinado. Marcelo, essa discriminação que acaba gerando essa violência é fruto também de uma cultura machista, né? Dessa determinação de homens se comportam assim, mulheres se comportam assim. Sem dúvida alguma, assim, eu tenho o entendimento mesmo de que homofobia e transfobia são violências diferentes, né? E que, inclusive, a transfobia que as mulheres trans sofrem é diferente da transfobia que os homens trans sofrem, né? Os elementos mesmo de misoginia e de machismo que são direcionados às mulheres trans, eles são diferentes. Porque, né? Ser homem e ser mulher é estar colocado em posições diferentes na nossa sociedade, né? Então, a gente precisa repensar a educação, né? Isso mesmo da gente poder usar o nome social no boletim de ocorrência. Até hoje, quase 10 anos da Lei Maria da Penha e a gente tem vários casos de mulheres que vão denunciar e são vítimas de chacota por parte do atendimento, né? É muito possível que isso aconteça e, de fato, acontece, né? De pessoas trans e travestis se dirigem à delegacia e que são motivo de piada, de chacota, né? Não querem registrar a denúncia. Então, permitir que o nome social esteja no boletim de ocorrência não resolve quando você vai chegar lá, vai querer conversar, vai pedir e vai ouvir uma piada, vai ouvir uma graça sobre a violência que você sofreu, né? A gente precisa de uma política muito mais ampla que dialogue com diversos setores, né? Uma política realmente realmente transversal. É, Samanda, a gente sabe que uma mudança cultural, assim, ela acontece a longo prazo e com a educação, né? Alguma coisa voltada para as escolas, por exemplo, para uma educação nesse sentido, uma educação desde que a pessoa é uma criança para que ela não cresça com essa cultura, alguma coisa sendo feita? É, o que nós temos trabalhado junto ao MEC é a questão da formação dos professores, né? E alguns programas de extensão ligados à universidade. porque no âmbito da educação existe a questão da autonomia das escolas, das universidades, né? Mas o diálogo tem sido feito. É tanto que mais de uma dezena de conselhos estaduais de educação já tem resoluções aprovadas sobre a questão do uso do nome social, né? A partir de um debate, de um diálogo feito pelo conselho, mas também por uma entidade pela BGLT, mas é uma questão ainda que a gente precisa avançar. A gente reconhece que precisa avançar e aí o compromisso maior e a responsabilidade maior vem agora quando a gente escolhe um lema, quando a presidenta apresenta o lema do Brasil, pátria educadora. A última posição que a gente viu do governo federal sobre isso foi uma posição de recuo, né? Do que tinha de homofobia que ia ser distribuído para as escolas e que foi retirado por causa de negociações em nome aí da governabilidade, né? E aí nunca mais foi falado sobre isso, nunca mais se tocou no assunto, enfim, na época foi super polêmico, mas passou, foi abafado e nunca mais a gente viu nada sobre isso, né? Então, assim, o que a gente pode esperar desse governo mesmo? Uma pátria educadora tem sido cortado investimento na educação, né? E nessa pauta específica de LGBTs o governo simplesmente não se posiciona em nome de negociações. É, na verdade a gente poderia apresentar, a gente não achava que, mas enfim, é importante colocar que mais de 20 milhões de reais, se você for pegar o orçamento do MEC e a gente tem que postar transparência que está disponível para a população, foram investidos na formação com viés voltado à diversidade sexual para os professores e está colocado isso, né? É claro que às vezes a gente não pode fazer de uma forma e a gente tenta reinventar, mas existe compromisso sim desse governo de que a população LGBT não é à toa que esse governo tem uma coordenadoria, tem um conselho e aí tem um espaço para diálogo. Tem um espaço para diálogo e tem um desejo e a vontade política também executar política para toda a população brasileira. E há também uma atuação da sociedade civil, dos movimentos sociais, das organizações, que esse assunto é cada vez mais falado, né? A gente tem nas novelas, mesmo que uma coisa bem gradual, o assunto vem ganhando espaço. Você acha que a sociedade está se sensibilizando com essa atuação de organizações, de movimentos sociais? Sem dúvida alguma, sim. Especialmente na questão das pessoas trans, a gente vê uma mudança muito nítida dos últimos cinco anos para cá, né? As pessoas não sabiam o que era transexualidade, o que era pessoas trans, e hoje as pessoas conseguem mesmo dialogar sobre isso, entender os termos, então tem uma mudança muito grande. Mas essa mudança também, infelizmente, vem acompanhada de muitos retrocessos, né? De quando a gente consegue uma resolução garantindo o nome social nas escolas, o uso dos banheiros, as pessoas vão na rodoviária do Distrito Federal se manifestar, distribuir panfleto e ser contra, né? Então, ao mesmo tempo que os movimentos sociais conseguiram diversos avanços, esses avanços, eles também provocam reações, também provocam retrocessos. E aí a gente precisa estar alerta para não deixar esses retrocessos acontecerem, eles se solidificarem, né? É um diálogo que não acaba, né? Tem que ser constante. Quanto mais você conquista, mais coisa tem para conquistar, e aí você conquista ali na frente, você perde outro e assim continua, né? Mas eu acho que o cenário ele tem se modificado bastante, assim, nos últimos cinco anos, a quantidade de informação disponível que a gente tem de pessoas debatendo o tema ainda não é o cenário ideal, a gente está longe disso, né? A gente ainda tem índices de expulsão de casa, de evasão escolar, as taxas de suicídio de pessoas trans são altíssimas, né? Então a gente não tem o cenário ideal e está muito longe disso. Mas algumas conquistas elas têm acontecido devagar, mas têm acontecido. Marcelo, tem uma outra questão importante que é o acesso à saúde pela população LGBT. A gente sabe que é um atendimento que tem especificidades, né? Tem especificidades das pessoas transexuais, da vida sexual, de tudo isso. É fácil conseguir esse atendimento específico? Não, definitivamente não é fácil. Teoricamente, você poderia chegar no SUS e qualquer médico ali lhe atender sem um serviço especial, né? Hoje você poderia fazer isso, mas não acontece. Em algumas cidades a gente tem serviços especiais, os ambulatórios TTs, que são os ambulatórios para travestis e transexuais, que contam com equipes multidisciplinares, normalmente psicólogos, psiquiatras, endocrinologista, ginecologista, urologista, mas ainda são poucos os lugares em que esses ambulatórios específicos existem, né? e para você ser atendido hoje no SUS, no ambulatório normal, o preconceito é muito grande. O SUS garante hoje o uso do nome social, né? Mas, mas de novo, não é suficiente, né? Não é suficiente, por exemplo, reconhecer o meu nome social como Marcelo Caetano e se eu precisar de uma internação, querer me internar numa ala feminina, num quarto compartilhado com outras mulheres, né? Isso cria uma situação desconfortável para mim e para as outras pessoas, né? Então, a política de saúde ainda é bastante deficiente, né? O acesso é complicado e a situação que a gente tem hoje é que as pessoas trans, elas são consideradas como portadoras de um transtorno mental, de um transtorno psiquiátrico. Existe um manual que define quais são os transtornos psiquiátricos e lá tem o... a disforia de gênero, né? Hoje tem esse nome que antigamente era transtorno de identidade de gênero que patologiza as pessoas trans, obrigando-as a passar por um protocolo de atendimento com psiquiatras e psicólogos. Nós do Ibrat defendemos que esse tratamento não pode ser compulsório, né? Que as pessoas são soberanas sobre o seu próprio corpo para poderem decidir o que elas querem fazer, como elas querem se identificar, né? Porque hoje é um psiquiatra que diz se você é trans ou não. E como se prova para uma pessoa que você é trans? Né? A gente tem vários relatos, por exemplo, de mulheres trans são abordadas ah, você não está de saia, não está de salto alto, não está de maquiagem, então você não é mulher. Né? É isso que define ser mulher, né? E por que que é um psiquiatra que vai dizer quem eu sou? Então, hoje no Ibrat a gente defende a despatologização. Óbvio que a gente quer sim um atendimento à saúde, né? Mas atendimento à saúde não é só tratar de uma doença. A gente não precisa que seja uma doença para ter o serviço à saúde garantido, né? Salmanda, quais são os protocolos nesses casos? A gente sabe que é uma política que vai ser executada lá pelo Ministério da Saúde, mas tem umas diretrizes, né? Que são compartilhadas, são pensadas junto. Sim. Todas essas diretrizes, né? Existe o plano de saúde integral da população LGBT foi pensado junto com o comitê de saúde integral LGBT, né? E está sendo executado. É todo um processo ainda porque a rede SUS é uma rede, o Brasil é um país imenso, né? Então, a partir do momento que o Ministério reconhece é importante quando o Marcelo coloca que tem avanço, mas tem muita coisa para ser feita, não é à toa que hoje, inclusive, está acontecendo mensalmente, existe a reunião do comitê técnico de saúde integral LGBT para pensar o que foi feito e pensar para frente da política, né? Inclusive, levando em consideração, se eu não me engano, o Ibrato também tem assento no comitê técnico de saúde integral LGBT, levando, ouvindo a população e também pensando como melhorar essa política. Então, tem muitas coisas acontecendo, mas é um desafio para a gente, é continuar avançando nesse sentido, mas tem espaço nesse governo, como eu já coloquei algumas vezes, e são nesses fóruns que a gente escuta e tenta aprimorar o serviço para a população LGBT. Essa questão do preconceito, por exemplo, no atendimento, há uma capacitação das equipes, uma discussão nesse sentido? É, hoje existe a capacitação, ainda há quem, porque são muitos profissionais envolvidos, mas já existe um trabalho de formação e capacitação dos profissionais, tanto no âmbito do SUS, como também no âmbito também da educação, a gente tem tentado fazer esse trabalho para poder construir uma rede de serviços públicos de atendimento à população LGBT que respeite o brasileiro e a população como um todo. É importante lembrar que a população LGBT não acessa os serviços de saúde só por questões específicas à sua identidade de gênero ou à sua orientação sexual. A gente também tem pedra na vesícula, problema no rim, problema cardíaco, também precisa de outras especialidades. Então não é suficiente fornecer esse tipo de capacitação só para equipes técnicas específicas. A gente precisa direcionar isso para todos os profissionais de maneira integrada para que quando você chega em uma outra especialidade com uma outra dificuldade, você também não sofre o preconceito. E é muito comum qualquer problema que você chega as pessoas acharem que é pelo fato de você ser trans. Ah, é porque você toma hormônio, é porque você faz isso. E não, pode ser, pode ser, porque não é feito colateral, é uma medicação, é importante ter acompanhamento, mas a gente tem outros problemas de saúde também com qualquer pessoa. O Marcelo mencionou essa questão dos hormônios que a gente viu um pouco lá naquele vídeo do primeiro bloco que é uma questão delicada, muitas vezes sem orientação às pessoas transexuais tomam hormônios, conseguem muitas vezes de forma pela internet que não é acompanhado. Vocês acompanham essa questão? É, existe um protocolo recente, aprovado pelo Ministério da Saúde, através do departamento de FTA, do departamento de achama participativa, que assegura o tratamento a partir dos 16 anos. Foi inclusive uma questão polêmica, mas era necessário, conforme nós vimos aqui no VT, que a partir dos 16 anos existe a garantia para que o adolescente tenha um acompanhamento médico nesse processo de hormonização. Então, nesse sentido, já existe um protocolo assegurando a partir de 16 anos o tratamento pelo SUS. A prática, acho que é um pouco mais complexa, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente não tem nenhum serviço especializado. A gente tem um serviço voluntário no HUB, mas que funciona com uma série de problemas e que não vai o processo transexualizador todo. E aqui no DF mesmo, a gente tem hoje uma falta de endocrinologistas no SUS, de maneira geral, para qualquer pessoa. Então, a gente também não pode recair numa criminalização das pessoas trans que eventualmente acabam comprando seus hormônios no mercado legal e não fazem acompanhamento, porque o acesso não é simples. Hoje, aqui, para você chegar, você tem que passar de seis a oito meses na fila esperando o endocrinologista de uma coisa que é fundamental, assim, na sua vida, né? Mesmo ter acesso a esse hormônio e a modificação externa, corporal que eles proporcionam é muito profunda e para muitas pessoas é o que permite que elas saiam de casa, né? É o que define se elas vão continuar vivendo ou se elas vão pensar no suicídio, né? Então, a gente não pode recair numa criminalização mesmo dessas pessoas, uma vez que o acesso à saúde é deficitário. Samanda, é uma questão bem complexa como a gente vê, né? Mas como você falou, tem um comitê que é multidisciplinar e que está trabalhando essas questões? Existe esse comitê. Agora, é importante entender o gesto do governo de reconhecer que o sistema de saúde precisa ter um protocolo e fazer atendimento. É claro que é um processo para a gente poder conseguir atingir todas as cidades brasileiras, né? mas existe um espaço existe a disposição do governo em fazer não só fazer esse debate como já tem o Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT já tem ações frutas do debate desse conselho desse comitê mas é um processo a gente fazer chegar a toda a rede mas que já existe um trabalho sendo feito. Tem uma outra questão que eu acho importante é o casamento homoafetivo foi uma grande luta dos movimentos LGBT no Brasil e felizmente hoje ele já é permitido mas no começo a gente viu alguma resistência dos cartórios como é que está essa questão hoje? Como é que a sociedade civil tem visto essa questão hoje? Já está fácil qualquer um vai lá e consegue fazer esse casamento no cartório ou ainda há resistência? É, o Brasil é um país muito grande e com realidades muito distintas a depender da região da cidade então eu dizer que é fácil eu posso estar passando por cima da experiência de alguém lá no interior do Ceará que teve uma dificuldade enorme de fato hoje já é um processo mais tranquilo e se você não conseguir você tem acesso a alguns recursos para ir atrás dos seus direitos para brigar diferente do que do que já foi antes então sem dúvida hoje isso é mais fácil é mais é mais tranquilo mas a gente também não pode dizer que não hoje acontece sem nenhum problema não existe mais preconceito acabou o preconceito porque isso não é verdade e nessa questão vocês acompanham também? Vocês têm esses dados? Nós temos fortalecido o diálogo com o Conselho Nacional de Justiça com o Conselho Nacional do Ministério Público para tentar fazer chegar essas informações e que as pessoas usufruam desse direito sem grandes problemas e eu quero inclusive saudar o Supremo Tribunal Federal que foi pioneiro nessa iniciativa e recentemente também teve uma decisão em relação à adoção então parabenizar o Poder Judiciário e colocar também que nós estamos aguardando uma discussão sobre a questão da criminalização da homofobia comparada usando a lei do racismo mas deixar aqui registrar parabenizar o STF por essas ações foi muito importante para o nosso trabalho e para a população LGBT como um todo A gente viu aí que na verdade são vários desafios ainda nessa luta pelo fim do preconceito da discriminação mas na sua opinião Marcelo quais são os mais urgentes? Os mais urgentes são vários eu acho que essa pauta da despatologização das identidades trans é uma pauta urgente porque ela interfere não só como o serviço de saúde funciona mas como a gente lê e entende as pessoas trans dizer que a identidade dessas pessoas é uma doença e não só uma doença mas uma doença psiquiátrica que carrega um estigma muito específico tem uma força tem uma força discursiva muito grande então essa pra mim é uma pauta muito importante a gente aprovar o projeto de lei João Mery que permite as pessoas trans mudarem o seu nome sem nenhuma burocracia e também sem precisarem de provas e laudos psiquiátricos psicológicos indo apenas ao cartório eu acho que que essa é uma urgência mas que no cenário político que a gente tem hoje do congresso eu acho que a gente tem uma dificuldade grande de conseguir isso isso por agora né mas como movimento social nosso trabalho é mesmo pressionar e continuar nessa luta pra tentar fazer isso acontecer Samanda quais os desafios mais urgentes são muitas questões colocadas mas a presidenta Dilma durante a campanha e já depois de ter assumido o segundo governo em algumas ocasiões já se manifestou em relação a criminalização da homofobia então pro governo esse é um assunto que não nos cabe sozinhos porque depende da legislação do congresso nacional mas se o governo tem todo o interesse e dará todo o apoio necessário pra que a gente aprove uma lei que criminaliza a homofobia e pra além disso enquanto não é aprovado o projeto de lei né nós estamos tomando iniciativas pra coibir a homofobia no Brasil e aí aproveito e fazer um chamamento porque esse é um ano de conferência nacional LGBT né etapas municipais e estaduais que estarão acontecendo no Brasil todo e é importante que a população se envolva né participe e coloque quais são né diga pra governo quais são as principais demandas tá a Secretaria de Direitos Humanos mantém um canal de denúncias de homofobia né sim como é que a pessoa que tem uma denúncia de homofobia pra fazer o que ela deve como ela deve procurar ela deve discar e ligar pro Disque de Direitos Humanos que é o Disque 100 e fazer a sua denúncia né e essa denúncia ela é encaminhada pros estados pros órgãos competentes tomarem providências e nós sempre acompanhamos o encaminhamento dessa denúncia agora eu queria dar um momentinho pra vocês fazerem as considerações finais sobre tudo isso que a gente discutiu que não é pouca coisa né Marcelo acho que é importante a gente pensar numa transformação mesmo assim uma mudança de consciência fazer com que as pessoas trans sejam percebidas como humanos porque eu acho que o que acontece hoje é que muitas vezes esse status de humanidade é retirado e por isso tantas violências né alguns movimentos alguns setores do movimento LGBT estão levando hoje a pauta da criminalização da homofobia eu não acho que a criminalização né que o acirramento mesmo desse estado penal é a forma de resolver esse problema porque criminalizar é tem uma seletividade ali né em quem vai ser criminalizado pela homofobia assim como qualquer tipo penal o direito penal ele funciona de maneira seletiva né então acho que não é esse o caminho acho que o caminho é tentar promover uma mudança de consciência tentar afetar as pessoas demonstrando que somos seres humanos que merecemos direito merecemos respeito dignidade dentro das nossas especificidades Samanda é eu faço retomar o chamamento não só pra conferência né pra que a população LGBT participe mas também as famílias LGBTs né a gente tem um grupo chamado Mães pela Igualdade e a população brasileira como um todo né pra que a gente que existe o respeito a diversidade existe a tolerância não tem como a gente conviver no país sem respeitar os nossos né o próximo então nesse sentido que o governo federal tem essa disposição e faz o chamamento pra todo mundo né pra toda a população é uma tarefa não é só nossa os movimentos sociais o poder legislativo tem a sua tarefa também o poder judiciário mas é importante que todos nós estejamos envolvidos na defesa dos direitos humanos né de toda a população a conferência já tem data marcada a conferência está prevista para acontecer no mês de dezembro etapa nacional e aí as etapas locais vão acontecendo terão início a partir do mês de maio antes disso isso obrigada pela participação de vocês no Cenas do Brasil agradeço Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre políticas para garantia de direitos de lésbicas gays travestis e transexuais agradecemos a presença de nossos convidados Samanda de Freitas coordenadora geral de promoção de direitos de LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Marcelo Caetano representante do IBRAT o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook e twitter da NBR sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá e